Olá pessoal, bem-vindo com vocês. Em que ordem você começa o Uniti-chan Action Shotting, tá? Aqui tem... São nove chefes, tá? Incluindo que vai ter uns bônus, depois que você zerar o jogo vai ter uns bônus, tá? Aqui embaixo vai ter uma setinha, foi aumentando para os bônus, eu acho que em cima também vai ter. Tem umas fases extras, que é diária, tá? Esses vermelhos aí que tá mostrando as fases, é uns bônus que tem nelas, tá? Ou que tá muito difícil, tá? Bom, vamos falar qual chefa você vai ir primeiro, tá? São mulheres, tá? Mas o protótipo, vamos dizer, ou acho que sim. Primeiramente, você já vai começar, você não pode nenhuma outra, você vai começar nessa aqui, ó. Nessa aqui você vai começar, tá vendo? Você vai sempre... Você sempre vai começar nessa, mas vamos falar depois que você sair dessa... A basic chan. Você vai ganhar a arma de imã, né? A arma de imã, ela afeta dois chefes, depois eu vou falar das fraquezas e tal, tá? Porém, acho que ela é a mais fraqueza da aérea, só que você não vai na aérea primeiro, tá ligado? Você não vai na aérea primeiro, porque você vai tomar um pau com essa vida que você vai ter. Então, o que você vai fazer? A arma de magnética, ela afeta dois chefes, que é a... A X-Code Chan, que é essa azul, e a aérea, que é essa aqui, ó. Eita, é... Acho que é o Real Engine Sun. Por que é o Real Engine Sun? Porque ela também é de metal, ela é um avião, tá? E essa aqui, ela é um satélite, tá? Então ela também é afetada por magnetismo. Mas só que tem... Só que a fraqueza da... Coisa não é... É Eclipse, tá? Eu já vou falar... Depois eu vou fazer um vídeo explicando a fraqueza desse aqui. A fraqueza verdadeira da X-Code Chan é a arma da Eclipse Chan, tá? Porém, você só vai na X-Code Chan porque ela também sente imã, tá? Apesar de ter dois chefes que sintam, mano... A mesma arma... É mais fraqueza de outro, tá? Tipo, o jeito que a arma acerta o chefe é mais fácil, tá? Ou seja... Mas por quê? Por fácil derrotar... É muito mais fácil você derrotar... A U-Hanji Sun com imã... Do que... Com a arma da... Dessa aqui. Que também a aérea morre, tá? A aérea sente duas armas, que é imã... E a arma da... Dessa aqui que corta, que é a J-Code Chan. Apesar da J-Code Chan da... É muito difícil da arma da J-Code Chan acertar ela. Mas agora se você pegar a arma de imã... Você... Onde quer que a aérea for... Você vai acertar ela, tá ligado? Agora a J-Code Chan, a arma da J-Code Chan... Não, quase nunca se acerta, tá? Depois eu vou explicar o porquê de fraqueza. Na realidade eu tô explicando a fraqueza do mesmo tempo que eu tô falando das ordens. Primeiro você vai na de imã... Depois da de imã, você vai na Magnet... Na Magnet não, da satélite que é X-Code Chan... Você vai na basic Chan, depois você vai na... X-Code Chan. Nunca, nunca na tua vida vai na Coco Chan primeiro. Não vai na de fogo primeiro. Porque... Você vai... Você só rage, você tá ligado? Só rage. A pior que tem é de fogo. Sempre deixa por... Por isso que eu tô isso de estrela. Você sempre deixa... A... E a de fogo por último. Mas acho que a de fogo é muito pior, tá? Porque tudo nela é difícil. As fases, tudo. A que voa, ela... Ela... A chefa não é muito difícil. A que voa, tá? É difícil, mas não tanto. Mais que a de fogo? Não. A de fogo dá muito mais dano que a que voa, tá? Que a L. A RL NG-SAN. Tá? O RL NG-SAN. Pronto. Pra não ficar confundindo o nome. Vamos explicar a ordem. Você vai na Basic Chan. Depois da Basic Chan, você vai na X-Cold Chan. Depois você vai na... De Ex-Chan, que é fraco pra Hadouken, tá? Depois você vai na C-Sharp Chan. Ela não é fraca pra nenhuma dessas três armas. Mas só que ela é fácil de matar com ataque normal também, tá? Eu vou falar as fraquias de cada uma já já. E depois eu vou fazer um vídeo explicando as fraquias, tá? Essa aqui... Vai ser a quinta. Vai de acordo com a ordem que elas estão aqui em cima, tá ligado? Ó, tem... De acordo com o tanto de estrela que elas têm, você vai na ordem, tá ligado? Simples assim. Ah, tem uma estrela. Depois você vai pra... Duas estrelas. Depois você vai pra três. Depois você vai pra quatro. Ou você pode... Ou pra outra. Mas a Jayce tinha muito mais fácil que a X-Cold. Só que eu quis pegar o Hadouken porque já é a fraqueza. Já vou fazer uma... Calma que eu vou mostrar as fraquezas de cada uma depois pra você aprender como que derrota. Calma aí. Calma aí então, tá? Amigo. Vamos resumir. Mas eu costumo ir... Ó, vai de acordo. Vai nessa ou vai nessa. Vai na Jayce Chan. Vai na X-Cold. Vai na C-Sharp. Vai na Eclipse. Depois você vai na Eid. Eid. Que é cinco. Aqui. Depois você vai na URL. E por último. Sempre por último. Nunca vai em primeiro. Nunca vai na Coco's Jump. Primeiro. Tá? Nunca. Se você for, você vai tomar um Rage. Você vai reclamar. Porque só tem lava. Só tem inimigo. Spawnando com o Tecanto. Só tem espinho. A lava sobe e desce. E você toma muito dano. Você tá ligado? E se você for sem vida. Você vai morrer com um tapa. Você vai passar um Rage absurdo. Agora o que você quer saber. É as fraquezas. Eu já testei todas as armas. Eu jogava esse jogo desde 2015. Tá ligado? Eu já testei todos eles. A Basic Chan. Ela sente duas armas. Que é planta. Que é ataque da C-Carp Chan. Três na realidade. A arma da J-Chan. E a própria arma. Porém. A fraqueza da Basic Chan. É planta. Por quê? Porque é imã. A fraqueza da Basic Chan. É C-Carp Chan. Que é C-Carp Boomerang. Acho que é o nome dessa porca. Porque ela tem uns boomerang que vai lá. Com os boomerang de planta. A fraqueza da Basic Chan. É isso. Tá com essa de imã. A de fogo também sente. Eu não sei porquê que ela sente. Ela sente, meu amigo. A de fogo também sente planta, mano. Ela é imune à arma da J-Chan. Só que ela sente planta. Eu não sei porquê. Mas ela sente planta. Você tá ligado? A de fogo sente planta, meu amigo. Ela também sente planta. Eu não sei porquê. Ela sente duas armas. Que é a aérea e a planta. Por isso que a... A planta dá mais... Dá dano. Mas só que não é a fraqueza da de fogo, tá? A fraqueza da de fogo é a aérea. Tá? Eu já vou explicar o porquê. A fraqueza da Basic-Chan é planta, tá? Boomerang. City-Arp Boomerang. Tá? O nome que eu dei pra essa arma. A fraqueza da X-Code-Chan. Eclipse. Por quê? Porque interfere muito no satélite dela. E dá muito mais dano do que a arma. Sim, eu testei. Você mata muito mais rápido das X-Code-Chan que a arma de... 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 Eclipse, tá? Porque o Eclipse, ele interfere com a... Acho que ele tem uma satélite... Já tem satélite mostrando a fraqueza. Na própria fase da Eclipse-Chan já mostra que não tem satélite interferido por causa da... Do Eclipse-Chan também interfere no... O Eclipse também interfere muito no satélite. Então os ataques dela tem satélite, tá? Apesar da Eclipse-Chan também sentir ataque à Hadouken porque tem luz. Depois eu vou explicar aqui. Tudo que é luz afeta a Eclipse-Chan. E Hadouken também tem luz. Mas só que na fraqueza dela não é Hadouken. A fraqueza dela é bomba, tá? A bomba é... É a única arma que... Que ela sente mais dano, tá? Mais fácil. Ah, Eclipse. Falando da fraqueza aqui. Presta atenção. Basically-Chan é imã fraco pra... O ataque da City-Arp. City-Arp Boomerang. Eclipse-Hole. Isso é como... Eclipse... É, Eclipse Buraco Negro. Eclipse Black Hole. Eu vou chamar o nome pra você, tá? Da Eclipse-Chan. É a fraqueza da X-Code-Chan, tá? Não sei como é que o criador não aparece se deu. Eu vou chamar disso aí. X-Code-Chan é fraco pra Eclipse, tá? É muito mais fraco pra Eclipse... Porque pra ele... Sim, dá pra você matar ela fácil com imã. Mas só que Eclipse dá muito mais dano. Tipo, dois, três Eclipse já matou ela. Agora eu tenho que sacar um montão, entendeu? Então sim, Eclipse. Eu já tenho... 2015 é mais fraqueza da Eclipse. Depois eu vou mostrar... Vou fazer um vídeo pra vocês explicando as fraquezas. Então calma-se, tá? J-Chan você tem duas armas. Quais que são as armas? É fogo e... Hadouken. Mas a fraqueza dela é Hadouken. Ela reclama toda hora se atira Hadouken. Assim, a fraqueza da J-Chan que é essa de corte é Hadouken. Ela não para de ficar chorando. Se fica atacando assim. Ela fala... Poubi, poubi, poubi. Toda hora. Inha, poubi, poubi. Toda hora. A de fogo é difícil ela falar isso, mas... E é difícil da de fogo acertar ela. A Hadouken acerta aí toda hora. A de fogo até acerta, mas só que... É muito lenta a arma, entendeu? A Hadouken é mais rápida que erro, tá? A J-Chan é muito rápida, entendeu? Então... Quando ela ainda fica pulando. A J-Chan é fraca pra Hadouken, meu amigo. Sim, acho que a fraqueza vai parecer com a fraqueza do Mega Man 8. Não sei porquê vai parecer. Lembrando que eu tô recomeçando de novo o jogo porque ele não... Eu sei porque o criador não salva. Eu já joguei esse jogo uma toda vez e ele nunca salvou. Não sei porque o jogo não salva. Eu já tive que zerar esse jogo umas 500 vezes. Depois eu vou mostrar a fraqueza, tá? Calma, amigo. A J-Chan é fraca pra Hadouken. Tá, tá? X-Code Hadouken, vamos chamar o nome de Sarm. Porque o criador não põe o nome das armas. Não é dar o nome pras armas. Simples assim. A Arpo-Chan, de planta. Sente a arma aérea, que é a arma do U-R-Chan. O R-E... Mano, olha o nome desse nome. O R-L-Engi-San, que é a que voa, a avião. E Cocos-Chan, que é de fogo. Mas fogo é a fraqueza dela. Fogo mata ela muito mais fácil. Então pega fogo, porque ela é de planta. E também o fogo também sente planta. Mas não sei porque ela sente planta. Sim, mas a de fogo também sente planta, meu amigo. Sim, eu já testei sim. Por incrível... Não, você não... Ah, eu não acredito. Tô falando pra você. Ela sente planta. Vai por mim. Ela também sente planta. Mas não é a fraqueza. Claro que não vai ser a fraqueza. Ela toma dano, mas não é a fraqueza. Toma dano, mas não é a fraqueza. Ah, Cocos-Chan não é fraco pra essa arma. Porque não vai ter sentido nenhum um cara de fogo que você planta. Não faz sentido. Entendeu? Então a fraqueza da... 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 Da C-Sharp-Chan, que é fogo. Tá? É de planta. Eclipse-Chan. Sun, no caso, Sun. É de Eclipse. Qual que é a fraqueza dela? Já vou explicar isso aqui junto com a ordem. O que acontece aqui? Eclipse-Chan é de noite, tá? Porque tem Eclipse... Então... As armas que for de luz afetam ela muito. Com exceção de fogo. Só fogo, que eu não sei porque ela não sente. Eu não sei porque ela não sente fogo. Não sei porque, meu amigo. Não sei se o criador teve alguma coisa na cabeça dele. Mas era pra ela sentir. Mas ela não sente. Pelo que eu me lembrava, não. Se ela sentir, me desculpa. Mas pelo que eu me lembrava, não. Ah, eu só sei que a... Tem uns par de chef que é imune a fogo. A Eclipse-Chan é imune. A Base-Chan é imune. A própria chef é imune. Então tem uns par que é imune a fogo. Acho que até o de bomba é imune a fogo, cara. Não sei como de bomba é imune a fogo. Mas acho que... Não, eu não sei se é. Eu não me lembro. Eu não sei se de bomba é. Desculpa, de bom. Eclipse-Chan é fraco contra a bomba. Mas por quê? O único chefe que sente bomba é a Eclipse-Chan, tá? Eu já testei todos os outros. A maioria também é imune. Eclipse-Chan não gosta de luz. E você pode ver a própria fase da de bomba. As bombas caem e fazem luz. Você não vê isso, tá? Tudo escuro. As bombas não iluminam pra você. Sim, as bombas delas são bombas de luz, meu amigo. Tá? Então, a fraqueza da Eclipse-Chan são bombas, tá? Dá muito. Mata muito rápido. Na hora que ela encostar no chão, a Eclipse-Chan encostar no chão, ela vai tomar muito dano quando você deixar as bombas, entendeu? Então, a fraqueza da Eclipse-Chan é bomba, tá? E-G-T-M-L-Bomb, vamos chamar o nome dessa. Porque o criador não põe o nome das armas, não é da mão pras armas, então. Agora, Egg Estado aí, Emily-Chan, ele joga a bomba lá. É fraco pra? Se-Chi-Arp-Chan, Slycer, se-Chi-Arp-Slycer, se-Chi-Arp-Slycer, ou Cutter. Vamos dar um nome bom aí. Se-Chi-Arp Cutter, o melhor. Não é besta, é J.S. É J.S. Não é C.S. Se-Chi-Arp é o nome dela de planta besta. É Jason Cutter, melhor. Se for a Slyker, já tem S na frente do nome, então. Bom, a fraqueza de bomba é corte, por quê? Porque sim, porque corta o escudo dela, tá ligado, meu amigo? Não tem outra arma que corte a arma da Jason através do escudo. É a única arma do jogo que consegue atravessar. Não tem, mas não tem outra arma que atravessa o escudo, meu amigo. Pode estar, não tem. A arma da Jason, você pode ver que corta os escudos do inimigo, né? Corta. A arma da Jason é mais fraqueza da de bomba porque ela corta os escudos, tá? E a única que tem escudo é a de bomba. Sim, a arma da Jason serve pra cortar e atravessar o escudo, tá? Ela é muito forte pra cortar, ela corta o escudo no meio. Você pode testar nos inimigos que tem escudo, ela sempre corta. Tem um inimigo que tem escudo aí? Se testa nele, corta o escudo dele também. Olha só que ela acha que ela tá voando, a inimiga. Inimigo normal, tá? Sem ser chefe. A fraqueza da Anthony Amin da Five O'Chun é... Jay's Cutter, vamos ver assim. Porque corta o escudo, tá? Sim, corta. Dá muito dano. Você mata ela muito rápido. É mais fraqueza. Apesar da Aerea também sentir que a U.R. E... Não é o nome dessa porcaria aí. Ela também sentir corta. Mas não é muita fraqueza, meu amigo. Apesar... Mano, não é porque sente a arma que é muita fraqueza. Você tem que testar a arma, tem que matar o chefe mais rápido. E tem que ser uma arma que tem sentido ser a fraqueza do chefe, tá ligado? Senão, não faz diferença. Agora vamos lá, U.R. Lange em San. Porque você vai querer saber que a Coco Chun aqui de fogo ser fraca pra outra planta vai ter algum sentido? Não. Mas ela toma dano de planta. Não sei porquê, mas ela toma. Entendeu? Diz que não é só porque toma dano que vai ser a fraqueza, tá? A fraqueza da Coco Chun não é planta. Esquece. Não pense nisso, tá? A fraqueza dela é a aérea, tá? Mas ela toma dano de planta também, tá? Ela não é imune. Não sei porquê, mas ela toma. Toma. Estou falando pra você. Você pode testar. Ela sente a arma da C-Chap. Sente, sente. Estou falando pra você. Vai por mim, amigo. Vai por mim. Eu também não entendi no começo, mas ela sente. Bom, agora falando da fraqueza da aérea. Ima. Por que Ima? Apesar dela sentir corte da... Da G-Chan. Ela sente muito mais Ima. Porque o Ima vai por tudo quanto é lugar. E ela não fica voando. O Ima funciona em chefe que fica voando. Mas por que, você vai falar? Porque qualquer lugar que vá, o Ima vai atrás. Você tá entendendo? Então, a fraqueza da aérea, a religição. Mas ela não sente o ataque da G-Chan. Sim, ela sente. Mas só que Ima mata ela muito mais fácil sem passar raiva, tá ligado? Porque até se acertar o corte dessa... Aí você não fica voando pra qualquer canto. Você vai acertar o corte como? Se o corte só vai pra um lado só, entendeu? A fraqueza do chefe não se baseia só no dano. Baseia em ter sentido. E matar ele mais rápido. Entendeu? A arma de Ima. E tem que acertar sem tomar o mínimo de dano possível. E sem passar muita raiva, tá ligado? A arma de Ima, você não passa tanta raiva pra te acertar. Ele não vai morrer. Sim, ela é fraca pra Ima, tá? Mas por que ela é fraca pra Ima? Porque ela é a que mais tem metal no corpo. Porque ela é um avião, tá? A religição é um avião, tá? Por isso que você ganha uma metralhadora de avião, Bel, tá? Então, a fraqueza dela é Ima, tá? Você só vai usar o Ima só pra matar um pouco mais fácil. Apesar... Porque a X-Colter também senti Ima. Só que a URG, ela é ela que é fraca pra Ima, tá? Não a... A maioria das vezes ela fica imune a Ima por causa do uso especial. Então não é a fraqueza dela, tá? Fraqueza, fraqueza, tá? Fraqueza, fraqueza, fraqueza da de voadora, tá? A voadora é fraca pra Ima, tá? Entendendo agora. Você pode usar o poder de Ima pra matar mais rápido a X-Colter. Mas só que a fraqueza do voador é Ima, tá? O Eclipse mata a X-Colter mais rápido. Vai por mim, amigo. Mata, mata. Eu já testei. Eu posso fazer isso porque eu posso provar depois. Eu vou apanhar um vídeo pra você ver das fraquezas. A X-Colter é mais fraco pra Eclipse, tá, mano? Eu vou fazer o vídeo das fraquezas depois que você vê. Eu sempre faço e depois eu vou fazer. Entendeu? O RLG-SAN... O nome desse porquê. O RLG-SAN, que é esse avião aqui, é fraco pra Ima. Entendeu agora, né? O RLG-SAN... O RLG-SAN... Olha as armas aqui, a merdita, assim. O RLG-SAN, ela sente o ataque da menina aérea que é o RLG-SAN, que é o RL... Shot? Shooter? Como que? Vamos chamar de shooter, né? Disparador da RLG-SAN, né? Vamos dizer assim. Porque, mano... Não sei que nome que eu dou pra uma arma que disparou. Disparador, né? A fraqueza da cocossé... É, o ataque da RLG-SAN, que é essa que voa. Por quê? Eu já testei, meu amigo. Já fiz live, já disse. Você pode... Ah, tô... Tô... Uma... Eu fiz uma fraqueza errada. Esqueça a... Eu testei... Eu esqueci da fraqueza da RLG-SAN, eu acabei usando Eclipse no lugar. Esqueça. A RLG-SAN não sente Eclipse. Não vai na minha ideia, tá? Aquela lá... Eu testei Eclipse errado. Eu confundi a fraqueza aquele dia na live, tá? Mas agora eu não vou confundir. Sim, na live aquele dia eu confundi. Porque eu não tinha me lembrado, mas agora eu lembrei de todas, tá? A cocossé é fraco pra... A cocossé é fraco pra... Pra metralhadora da RLG-SAN. Por quê? Porque é fogo, é aéreo e vai acertar aéreo, dá mais dano e mata ela mais rápido do que bumerangue. Porque até se você usar o poder de planta, que é o que menos é sentido em alguém de fogo... É um bumerangue e é de perto. Como é que você vai chegar em alguém de fogo? Não tem como. Na... Se você usar arma de planta na Dima, é suave. Você mata em dois segundos. Mas agora se você usar arma de planta na de fogo, apesar de dar muito dano na de fogo... Ela vai te estourar na pancada, porque ela dá um dano absurdo. Até porque você... Não tem como você chegar perto da de fogo. Ela te mata antes de chegar. Então a fraqueza dela é metralhadora. Porque ela alcança de longe, entendeu? A cocossé é muuuito apeluna, velho. Então você tem que ter muita distância se você tentar chegar perto. De perto. Então nunca tenta chegar na cocostinha de perto, mano. Nunca você chega na área de perto. Então não tem como alguém... Mesmo que a arma de planta dê mais dano... Dê dano nela... Não tem como você ter fraqueza, porque você nunca consegue chegar nela. Ela mata você antes, entendeu? Só se você for na cagada pra você chegar nela. Depois você morreu umas 500 vezes pra você matar. Então não é a fraqueza, entendeu? A fraqueza tem que ter sentido. Tem que matar o chefe sem você não passar um mínimo de rage. Eu já testei em todos os chefes. Por isso que eu tô falando. Já sei fraqueza em todos os chefes. Eu joguei desde 2015. Eu posso... Eu tenho prova. Eu posso provar, tal. E eu posso te provar. Depois eu vou enviar o vídeo pra você das fraquezas. Se você tiver ido... Ah, eu tô dividendo. Eu vou enviar o vídeo das fraquezas. Quero ver se tuvi dar depois. A co-co-chefe... Olha lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver com as minhas fraquezas. Eu só quero saber... Pera aí um pouco. Porque eu quero saber que foi o cara que ponhou ela sentir planta também. Por que a de fogo sente planta? Eu não sei. O cara tem uma coisa na cabeça. Não é possível. Bem, agora vamos desligar a fraqueza do zero. A Dima é fraca pra... Pra planta, tá? Nossa, apertei errado. Calma, vamos voltar. Calma, amigo. A Dima é fraca pra planta. Lembra na tua cabeça. Ima é fraca pra planta. Essa aqui é fraca pra Hadouken. Jishan é fraca pra Hadouken, tá? Ó. Basic-chan é fraca pra planta. Pra C-sharp-chan. Arma da C-sharp. De ex-chan, que é de corte, é fraco pra arma da... Ex-code-chan. Que é essa daí que tá com soco pra cima. Com churuquinha. É fraca pra Hadouken, tá? É fraca pra Hadouken, tá? Ex-code-chan. Essa aqui é fraca pra Eclipse. Guarda na tua cabeça. Eu já testei. Eclipse. Põe na tua cabeça. Sim, né? Põe na tua cabeça, né, meu amigo? É fraca pra... Eclipse. Eclipse dá muito mais dano na Ex-code-chan do que Ima. Então a fraqueza dela é Eclipse, tá? C-sharp-chan é fraco pra fogo porque ela é de planta, tá? É fraco pra fogo. Essa põe na cabeça porque ela é de planta, tá? Eclipse-chan é a única que é fraca pra bomba. Então é 100% de certeza que em todas tá tudo certo. Eclipse-chan é fraco pra bomba, tá? Põe na tua cabeça pra você não passar raiva depois que você for... A de bomba, que é a que tem o escudo aqui, é fraco pra arma da Ex-Chunk. Corte. Porque o corte atravessa o escudo dela. Tá anotando na tua cabeça? Não tenta outra arma que você não vai atravessar o escudo, tá? A única arma que atravessa o escudo e dá dano nela sobre o escudo é a arma da Ex-Chunk. Sim, eu sei, meu amigo. Eu já testei. Vai pra mim. A aérea é fraco pra quê? Pra Ima. Porque ela fica voando e é todo o corpo dela de metal. Ela tem mais metal do que a Ex-code-chan no corpo. E a bala que ela atira também é de metal, tá aí. Então por isso que ela é mais fraco pra Ima do que a Ex-code-chan. Apesar de não parecer, meu amigo, é... Você acerta ela todo quanto é canto, tá? E a de fogo, e a de fogo, pra finalizar, é fraco pra... Metralhadora da URG, que é avião aí, ó. Que a menina quer avião aí. Ah, esqueci de falar. A Seto-chan, a Seto-san, que você vai lutar contra ela. Você vai ter que comprar ela aqui na loja aqui. Acho que na loja. Ou vai liberar. Não sei se vai ter que comprar ou liberar ela aqui com dinheiro. Você vai lutar contra ela, né? Quando você chegar nela, a fraqueza da Seto-chan é Hadouken, tá, mano? Ela vai reclamar do mesmo jeito que a de Ex-chan, tá? A fraqueza da... Sim, eu sei a fraqueza até dela. Eu já testei... Eu sei a fraqueza de todo o chefe. A fraqueza da Seto-chan é Hadouken, tá? Põe na tua cabeça, tá? A única arma que você vai conseguir matar ela. Mas você tem que saber usar, é que nem eu disse. Entendeu agora, né, meus amigos? É só isso. As ordens. Já falei as ordens. Começa na de Ima. Depois vai na de Corte. Depois vai na... Na... Do Choroquim aqui. Depois vai na de Planta. Depois vai na da Eclipse. Depois vai na de Bomba. Que é cinco aqui. As penúltimas vai ser a Voadora. E a Coquitinha aqui sempre tem que ser a última. Não vai nela primeiro, senão vai morrer. É só isso. Fui. Não vai nela primeiro, senão vai morrer. Não vai nela primeiro, senão vai morrer. Não vai nela primeiro, senão vai morrer. Não vai nela primeiro, senão vai morrer.